Minha namorada tentando adivinhar os times Tá bom Tá Que time é esse? Cruzeiro É? Você vai dizer? Não Vai ter um cruzeiro aqui Ah, São Paulo, né, velho? Né? Time pequeno Esse é Santos Flamengo Né? Não Fluminense Fluminense? Que time é esse? É, Campinas É, do seu estado Capivara? Nossa, pelo amor de Deus E esse aqui? Esse é cruzeiro? Né? Eu venho acessando Não, velho, cruzeiro é azul, mano Tá até o nome escrito Internacional Ah Que time é esse? É, hein, que time é esse? Pela Campinas Que Campinas? Você viu algum time chamado do Campinas? Não, né Não sei É... Amazonas É time pequeno ninguém lembra mesmo, né? Tem mais estrelas só Ai, eu sei se É... É time bom? Já foi Já foi Cruzeiro Por que você tá fissurada no cruzeiro, mano? Não, é Botafogo É, Botafogo Vai Esse é o outro Obrigação de saber Esporte Galo Esporte Galo era o outro Tático Mineiro Isso não é um galo Isso não é um leão, tá? Pra finalizar Corinthians Não brinca com isso Não brinca com isso Isso é um gel? Eu tomava... Não brinca com isso